Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça. Meu nome é Renato Montanjo de Sá, sou professor de processo civil, prática processual e direitos difusos, ministro aula para cursos preparatórios para concursos, para UAB, para pós-graduações e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para a vida do acadêmico do direito, para quem presta concurso, para quem evidentemente advoga e para todos aqueles que evidentemente têm interesse no tema. Nós vamos falar de intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros, na verdade, é um curso que nós estamos ministrando em cinco blocos e a aula de hoje falaremos especificamente sobre oposição e nomeação à autoria. É importante que vocês entendam que apesar de serem temas hoje que aparentemente parece que estão sumindo do mapa, porque oposição e nomeação à autoria são temas de pequena incidência na vida prática do operador do direito, tanto é que o novo Código de Processo Civil, ao que tudo indica, vai eliminar a nomeação à autoria, vai eliminar a oposição, nomeação à autoria não será mais uma categoria de intervenção de terceiros, vai ser alegada em preliminar de contestação e oposição será uma ação autônoma como todas as demais quaisquer e ela não terá, na verdade, ela não será categorizada como intervenção em terceiro, mas existirá no ordenamento brasileiro à oposição. Já hoje, alguns autores criticam, me permitam até antecipar um pouco a quebrar o protocolo e antecipar para vocês, já hoje alguns autores entendem que oposição não seja considerada intervenção de terceiros. Eu tenho aqui na minha companhia, na aula de hoje, os estudantes Marcos, Camille e Luiz, que ao final vão formular perguntas pertinentes ao tema, questões para poder complementar o estudo e, evidentemente, ajudar vocês a compreensão melhor dessa matéria, que é um tema imbricado, é um tema complexo e é um tema que exige de nós, operadores do direito em geral, muita dedicação aos estudos para tanto. Qualquer dúvida que vocês tenham e qualquer consideração que vocês queiram fazer, recomendo que vocês mandem um e-mail para o saberdireito.stf.jus.br. Apenas peço para que vocês indiquem o nome do aluno e o professor a quem se destina a pergunta para que possa ser melhor direcionada a essa questão. Importante só que vocês se lembrem que essa é a segunda aula de um grupo de cinco aulas que nós vamos trabalhar nesse curso de intervenção de terceiros e sujeitos do processo e, na aula passada, nós falamos sobre assistência. Falei com vocês sobre assistência e disse que assistência é uma intervenção de terceiros diferenciada, é uma intervenção de terceiros que, na verdade, está topologicamente fora das modalidades de intervenção de terceiro que nós conhecemos. Ela está no artigo 50 do Código de Processo Civil e assistência ocorre quando o terceiro tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Então, o assistente, ele objetiva determinar, ou seja, o objetivo do assistente é ajudar uma das partes a vencer o processo. Se o terceiro tiver relação com apenas uma das partes, a assistência que se configura nesse caso será simples e, se o terceiro tiver relação com ambas as partes, a assistência se configura como litis consorcial. Nós vimos também que a assistência se ingressa por petição simples a qualquer momento e, evidentemente, vai pegar o processo no estado em que ele se encontra. O assistente não pode retroagir os atos anteriormente praticados. A assistência, ela é facultativa e o assistente ingressando no processo, as partes vão ser intimadas para se manifestar no prazo de cinco dias. Se as partes concordarem com o ingresso do assistente, ocorre o simples ingresso. Se as partes não concordarem com o ingresso do assistente, nessa situação específica, nessa circunstância, o juiz vai autuar autos apartados e ele vai determinar se o assistente tem ou não interesse jurídico. É importante consignar em ata que doutrina e jurisprudência defendem o posicionamento que, mesmo que as partes concordem com o assistente, e essa concordância pode ser tasta, basta que a parte não se manifeste no prazo de cinco dias, mesmo com a concordância das partes poderá, o juiz, nesse caso, intervir e impedir o ingresso do assistente. Como nós vimos na aula passada e nessa pequena revisão que eu estou fazendo com vocês, como existe uma diferença do assistente simples para o litos consorcial e muito dessa diferença decorre da proximidade que o terceiro tem com o objeto litigioso da causa, nessa circunstância específica, se o assistente for litos consorcial, ele vai ter conduta de parte, será tratado como parte, porque parte ele é e, evidentemente, pode praticar todos os atos inerentes a essa condição. Por consequência, o assistente litos consorcial sofrerá os efeitos da coisa julgada. Contrário senso, o assistente simples, o assistente simples por não ser parte e por efetivamente ingressar no processo sem pretensão própria, a não ser uma pretensão de auxílio para ajudar as partes, seu interesse é subordinado ao interesse das partes. Nessa circunstância específica, o assistente simples, ele pratica atos inerentes às partes, podendo recorrer, podendo peticionar, podendo se defender, mas a lei estabelece, desculpem, a lei barra doutrina estabelece algumas restrições. Ele não pode praticar atos dispositivos, ele não pode dispor sobre o objeto litigioso, ele não pode praticar atos ativos, então ele não pode ingressar com ação declaratória acidental, reconvenção ou qualquer coisa que o valha e ele também não pode praticar atos convergentes, desculpem, divergentes, contraditórios à vontade do assistente. E nós vimos na aula passada quão diferente, quão difícil é a distinção, porque o assistente praticar um ato divergente à vontade do assistido, evidentemente há de ser visto no caso concreto como isso trabalha. E, consequentemente, não sendo o assistente simples, parte, ele não vai sofrer os efeitos da coisa julgada, mas ele sofre uma forma diferenciada de coisa julgada, que nós chamamos de justiça da decisão, artigo 55 do CPC. Como eu falei para vocês na aula passada, a justiça da decisão é uma coisa julgada subjetivamente menor, porque ela atinge somente a terceiros, mas ela é objetivamente mais ampla, porque ela alcança uma área maior da decisão. Não somente a parte dispositiva da decisão será atingida, como também a parte da fundamentação. Nós temos hoje raros procedimentos em que se autoriza essa permissibilidade, então, por conta disso, o assistente simples vai sofrer os efeitos da justiça da decisão e não da coisa julgada, que mutates mutantes é uma coisa julgada diferenciada. Pois bem, em frente a essa rápida digressão sobre o que nós trabalhamos na aula passada, vamos começar a trabalhar hoje com outras duas modalidades de intervenção de terceiro. Vamos falar um pouco de oposição e vamos falar um pouco de nomeação autoria. Eu queria começar com vocês falando de nomeação autoria. Nem sempre é fácil descobrir a legitimidade dentro do processo. Como eu falei para vocês na aula passada, existe uma classificação de partes hoje que ela é mundialmente aceita. Parte é quem pede e contra quem se pede determinada providência jurisdicional. Ou seja, ser parte dentro do ordenamento jurídico brasileiro, basta você estar no processo. Eu, por exemplo, posso entrar com uma ação de investigação de paternidade contra o Ike Batista. Eu não sou filho dele, infelizmente, mas eu sou parte dentro desse processo, assim como ele também é parte. Nós não somos partes legítimas, mas nós somos partes. Então, veja, essa definição de parte estabelecida por Kiovenda há mais de um século atrás, determina o seguinte, que é aquele que vai ao judiciário, ele é parte, mesmo que ele não tenha direitos. E aquele que é demandado e não deveria responder aos termos da LIDE, também é parte. Ele só não é parte legítima. E aí nós temos que entrar nesse pequeno detalhe, porque a legitimidade de parte é um predicado que se agrega à parte. Ser parte legítima, e é importante que nós façamos essa premissa, na verdade, é estabelecer uma coincidência das pessoas que figuraram no direito material com as pessoas que estão no processo. Então, para que um magistrado, no caso concreto, possa aferir se a parte é legítima para determinada demanda, e percebam que legitimidade é uma... existe uma distinção importante em relação à capacidade, porque capacidade é um estado intransitivo. Ele não precisa de complemento. Se eu digo a vocês que eu sou capaz, ninguém precisa me perguntar o porquê. Eu sou capaz, porque eu exerço essa condição. Agora, se em dado momento eu digo para vocês que eu sou legítimo, você obviamente vai ter que me perguntar, para quê? Então, quando nós falamos de legitimidade, eu sempre vou precisar de um complemento, eu sempre vou dizer, na verdade, o porquê disso. E a legitimidade, ela sempre vai ter que ser aferida no caso concreto. Então, para que um juiz verifique se alguém seja parte legítima, é necessário ele fazer uma análise retrospectiva. Ele vai olhar para o seu nome no processo, verificar que o seu nome está lá, em nome próprio, e olhar para o precedente, ou seja, olhar para o direito material que deu em sejo ao processo e verificar se efetivamente você é parte legítima para figurar dentro daquele processo. Então, a legitimidade é essa coincidência nos planos do direito material e nos planos do processo. Evidentemente que nós vamos ter exceções à regra, como a legitimação extraordinária. O sistema brasileiro, ele autoriza que algumas pessoas, e isso por conveniência e oportunidade da lei, algumas pessoas determinadas, a lei entende que é desejável, que é melhor que algumas pessoas conduzam o processo, mesmo que elas não tenham participado do direito material que deu em sejo à causa. Ministério Público, por exemplo, numa ação civil pública. Mas o que vem ao caso agora? Entender legitimidade de parte. Ser parte legítima não quer dizer que você tenha direitos. Eu uso sempre um exemplo em aula, que eu digo que eu posso entrar com uma ação, por exemplo, contra o Luiz, dizendo que ele é locatário de um imóvel meu. Eu vou entrar com uma ação de despejo contra ele. E vou dizer que o Luiz não me pagou o aluguel e, portanto, ele deve ser despejado do imóvel. O juiz, ao fazer a verificação das condições da ação, ele constata que realmente as partes são legítimas. Renato é locador, Luiz é locatário, então Renato é autor, Luiz é réu. Só que o Luiz consegue comprovar no judiciário que ele pagou todos os meses de aluguel. Ou seja, a despeito de nós termos legitimidade entre as duas partes, ele só vai ser condenado se ele não pagar seu aluguel. Mas, nesse caso, o pedido vai ser julgado improcedente. Pois bem, começando então a explicação de nomeação à autoria. Como a gente entendeu, demandar contra alguém, independente de quem seja, essa pessoa será réu, mas ela nem sempre será réu legítima. E é evidente que se eu demandar contra alguém que não é legítimo, o Código de Processo Civil deve criar mecanismos para que essa pessoa possa sair do processo. Ou seja, sempre que o autor demandar contra um réu que não deveria estar no polo passivo por força de sua ilegitimidade, o CPC vai criar instrumentos em 100% dos casos para que este réu possa ser expurgado do plano do processo. O problema é, como é que ele vai sair do processo? Em 99%, me permitam criar uma estatística aqui com vocês, em 99% dos casos em que um réu é demandado e não deveria estar no polo passivo, ele vai alegar essa ilegitimidade em preliminar de contestação, artigo 301, inciso 10, e vai dizer que ele é parte legítima e, portanto, não poderia ficar no processo. E ato contínuo, o magistrado vai verificar isso. Apenas a título de curiosidade, a ilegitimidade pode ser alegada a qualquer momento, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por força dos artigos 267, parágrafo 3º e 301, parágrafo 4º. Nós vamos estudar, verificar isso hoje ao final da aula, se a ilegitimidade realmente pode ser alegada a qualquer momento e se a consequência da falta de ilegitimidade vai gerar a extinção do processo. Aí vai depender muito da teoria que você segue. Ou você segue a teoria da apresentação, que é a teoria do Código de Processo Civil, ou você segue a teoria da asserção, que é uma teoria apesar de relativamente nova, é uma teoria seguida hoje pela grande maioria dos doutrinadores brasileiros. Mas isso não vem ao caso. Em 99% dos casos em que um réu é demandado e ele não deveria estar no polo passivo, ele vai alegar preliminar de contestação, 301, inciso 10, dizendo que ele é parte legítima. Mas percebam, o réu nesse caso, ele não tem o menor compromisso em dizer quem foi o verdadeiro praticante do ato ilícito. Percebam uma questão interessante. Isso é um erro comum na prática. Imaginem, por exemplo, que eu esteja parado com o meu carro na rua, mas parado no acostamento. E eu presencio um acidente de um carro. Saio do meu carro para verificar o que aconteceu e a vítima do acidente se equivoca em relação à pessoa e resolve entrar com uma ação contra mim. Percebam que eu, Renato, sou parte legítima porque não fui eu que causei o acidente. Mas eu, Renato, sei quem praticou. Eu posso indicar essa pessoa dentro do processo? Não posso. Eu posso, para fins retóricos, dizer que tal pessoa praticou o ato. Mas, juridicamente, essa indicação do terceiro não tem força persuasiva alguma. Por quê? Porque, na verdade, o Código de Processo Civil estabelece as formas de intervenção de terceiro. E, nesse caso, não haveria como trazer o terceiro, não tenho relação jurídica nenhuma com ela. Então, o que acontece nesses casos? Um terceiro que for parte legítima, ele simplesmente vai dizer que ele é parte legítima. E compete ao autor, pelo ônus da prova, artigo 333, inciso 1, dizer que ele foi o culpado. Então, se alguém efetivamente demanda contra mim e eu não deveria ser réu, eu vou sair do processo à luz do artigo 301, inciso 10, alegando preliminar de contestação e, nesse caso específico, o autor vai poder se manifestar dizendo que eu sou parte legítima. Ocorre que, em dois casos no Brasil, só dois casos, a parte não pode alegar em preliminar de contestação. Em duas situações específicas, a parte deve nomear a autoria. O réu deve nomear a autoria. Ou seja, em duas situações específicas, do artigo 62 e do artigo 63, o réu, ao ser citado, ele não pode alegar uma preliminar de contestação dizendo que ele é parte legítima. Ele deve nomear a autoria. E nomear a autoria quer dizer o seguinte, daí o porquê eu estabeleci essa premissa tão longa. Ele deve alegar a sua ilegitimidade e, ato contínuo, indicar quem foi o praticante daquele ato. E, portanto, pedir o quê? O que a doutrina chama de extromissão processual. Ou seja, o réu sairá do processo, o terceiro ingressará no seu lugar e o réu não participará mais daquela relação jurídica. Se eu puder fazer uma definição bem singela para vocês de nomear a autoria, eu poderia dizer que é a correção do polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. É a correção do polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. As circunstâncias do artigo 62 e do artigo 63. Alguns autores asseveram que a nomeação autoria é uma intervenção de terceiros meio capenga. Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente visualiza uma intervenção de terceiro, naquele plano procedimental, a gente sempre visualiza um autor, um réu e um terceiro. Nesse caso, não. O terceiro vai entrar no lugar do réu, o réu vai sair e o processo vai ficar entre o autor e o terceiro, que agora será segundo. Agora será o réu. Então, nessa circunstância, existe uma momentânea troca do polo passivo, que depois, evidentemente, se definida pelo juiz, ela vira permanente. Pois bem, primeiro ponto importante. Então, vamos falar das hipóteses de nomeação autoria que o ordenamento prevê. A primeira hipótese é a hipótese do mero detentor. A hipótese do artigo 62, o mero detentor. Detentor é aquele que não exerce posse. É aquele que exerce o fâmulos da posse. Então, eu vou dar um exemplo a vocês clássico de detentor, até porque os livros de direito civil, eles comumente trabalham com esse exemplo, o caseiro. Vamos imaginar, por exemplo, que A seja dono de uma gleba de terra. A é dono de uma gleba de terra. E o C invade essa gleba de terra e comete, portanto, esbulho possessório. No que o C invadiu a gleba de terra e cometeu esbulho possessório, ele colocou ali o B de caseiro. Então, percebam que a gleba era de A, C invade e coloca B de caseiro. Quando A chega na terra, quem que ele vai encontrar na terra ali, arando ou cuidando? O B. Pela teoria da aparência, ele vai começar com uma ação contra quem? Contra B, que é o caseiro e não foi o responsável por aquela invasão. O B, devidamente citado, vai fazer o quê? Ele, ao ser citado, ele percebe que, pelo artigo 62 do Código de Processo Civil, ele não pode alegar uma preliminar de legitimidade. Então, o que ele faz? Ele vai nomear a autoria o terceiro, o terceiro vai entrar no lugar dele, aquele que invadiu, e este réu, detentor, vai embora. Olha, há um cuidado que nós temos que ter, porque existem, às vezes, quando a gente discute normas heterotópicas, ou seja, diplomas diferentes regulamentando a mesma circunstância jurídica, nós vamos ter algumas dificuldades no plano operacional. Explico para vocês. O Código Civil, no artigo 1228, o Código Civil, no artigo 1228, diz mais ou menos assim, que o possuidor poderá praticar todos os atos, o proprietário poderá praticar todos os atos inerentes ao domínio e tal, e poderá usar, gozar, dispor e reaver, bem como reaver o imóvel de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Então, percebam o seguinte, que a lei estabelece que aquele que vai ao judiciário pode entrar, de acordo com o 1228, contra o detentor, injustamente a possua ou detenha. Então, a pergunta é, nós temos uma antinomia entre o Código Civil e o CPC, porque o CPC permite que o detentor possa sair do processo, tendo em vista que ele só possui o fâmulos da posse. Ou seja, quem é detentor e é demandado em nome próprio, numa demanda nessas circunstâncias, poderia sair do processo. Mas o 1228 não, ele confere legitimidade ao detentor. O que a doutrina estabelece, e aqui recomendo para que se leia por todos, o professor Alexandre Freitas Câmara, grande jurista e desembargador do Tribunal de Rio de Janeiro. Ele estabelece que a palavra detenha, que está escrita no Código Civil, não seria bem o detenha-se no sentido de detenção. E sim um sentido mais genérico de deter, mesmo de eu detenho uma caneta, mesmo eu sendo o possuidor dela. Então, a palavra detenha-se, ela tem que ser lida como literalmente não escrita para fins e efeitos de nomeação autoria. Então, é importante que vocês entendam que o fato do artigo 1228 do Código Civil possuir uma expressão dizendo que haveria legitimidade passiva em face do detentor, ela não pode ser lida à luz do artigo 62. Porque, de outro modo, nós estaríamos revogando a incidência do artigo 62 e o que prevaleceria nesse caso é o artigo 1228. Portanto, apenas a título de conclusão, se o verdadeiro proprietário resolvesse ingressar com uma ação, ele poderia tanto colocar o esbulhador como o caseiro, porque todos eles teriam legitimidade passiva, o que não é o caso. Tá claro? Primeiro ponto é esse. Segunda hipótese de cabimento da nomeação autoria no Brasil. Nós temos o mero executor, que é chamado também de mero cumpridor de ordens. O que determina o mero executor? O que faz o mero cumpridor de ordens? Há de tomar cuidado para diferenciar o mero cumpridor de ordens do plano penal, esse sempre responsável, e o mero cumpridor de ordens do plano civil, esse com as suas restrições que nós vamos estabelecer. Imagine que eu, Renato, trabalho numa empresa e meu chefe pede para eu jogar o lixo no vizinho. E eu, evidentemente, não tenho muitas opções. A minha única opção é jogar o lixo no vizinho. Temor reverencial na pirâmide de Kelsen do escritor, da empresa, e eu estou lá embaixo. Ou seja, a minha única função é jogar o lixo no vizinho. Vou lá, jogo o lixo no vizinho. Quem que o vizinho viu jogando o lixo? Eu, Renato. Contra quem ele vai entrar com uma ação? Contra mim. Até porque o artigo 186 estabelece, pelo menos na aparência, que aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outro deve reparar o prejuízo. E é o que aconteceu. Neste caso específico, eu, Renato, indevidamente fui demandado. Por quê? Porque eu estava cumprindo ordens do meu chefe. Quando eu recebo o mandato de citação, eu resolvo nomear a autoria meu chefe. Na verdade, essa nomeação autoria vai gerar outros planos também, no plano também empregatício. Porque se eu nomear a autoria meu chefe, eu automaticamente vou ser mandado embora. Mas, de qualquer maneira, eu nomeio a autoria meu chefe, que é o autorizador da ordem, para que ele ingresse no meu lugar e eu saia do processo. Então, percebam o seguinte, meus amigos. Em todas as situações possíveis que um autor demanda contra um réu que não deveria estar no polo passivo, ele vai alegar em preliminar de contestação, ou em outro momento oportuno que ele desejar, a ilegitimidade de parte, conforme artigo 301, inciso 10, CPC. Em dois casos, quando você for o mero detentor ou mero cumpridor de ordens, nessas circunstâncias específicas, você pode, barra, deve, nomear a autoria. Vou explicar para vocês se isso é um poder ou um dever em momento oportuno. Vamos trabalhar um pouquinho no plano procedimental da nomeação autoria. A nomeação autoria é feita também por petição simples. Assim como a assistência, a nomeação também é feita por petição simples. E aqui há um limite temporal. Ao contrário da assistência, que não há momento, a denunção da LID deve ser feita no prazo de defesa. Então, a denunção da LID é feita no prazo de defesa, não é dentro da defesa, é no prazo de defesa. Existe uma ritualística dentro da nomeação autoria, e eu vou explicar para vocês agora, que não autorizaria você formular isso dentro da defesa. Qual que é a grande questão? Você vai formular uma petição simples dentro do prazo de defesa. Mas a pergunta que vocês vão me fazer, Renato, e se a nomeação autoria for julgada improcedente? Imagine, por exemplo, que eu, de má fé, nomeio a autoria um terceiro. Vamos imaginar, por exemplo, que eu, Renato, invadiu uma gleba de terra. E vamos imaginar que o dono da gleba de terra ingressa com uma ação contra mim. Eu sei que eu vou ter que responder por aquela causa. O que eu faço? De má fé, má fé, nomeio a autoria um terceiro, dizendo que quem invadiu foi ele, e que eu sou mero detentor, eu sou mero, eu sou caseiro daquela demanda, daquela gleba, então eu não deveria responder. O juiz, no curso da instrução probatória, porque ele vai ter que fazer provas disso, percebe que eu, Renato, menti nos autos e nomeei a autoria um terceiro de má fé. Então, o que acontece nesse caso? O juiz dá uma decisão dizendo que eu devo ficar no processo. Então, ele julga improcedente a nomeação. Problema, no prazo de defesa em que eu poderia contestar, eu formulei uma petição simples nomeando a autoria. Portanto, eu perdi o prazo de defesa. O que a lei estabelece nesse caso? A lei não gera nenhuma sanção procedimental para o nomeante, para o réu. Nesse caso, se a nomeação for indeferida, o magistrado devolverá o prazo de defesa. Percebam que o tempo verbal da lei não admite dúvidas. O magistrado devolverá o prazo de defesa. Então, percebam que nesse caso, mesmo que o réu tenha agido de má fé, o magistrado devolve o prazo de defesa. O magistrado pode combinar ele em multas do 14 ao 18. Ele pode combinar em todos os tipos de multas possíveis e imagináveis. O que o magistrado não pode, nesse caso específico, é tolher o contraditório. Então, nessas circunstâncias, o que o magistrado não pode, evidentemente, é impedir que ele possa se defender. Há um outro ponto importante que nós temos que falar a respeito da nomeação autoria. A nomeação autoria, ela é por petição simples, no prazo de defesa, e é uma pergunta que eu fiz para vocês no programa passado que eu quero repetir hoje. Ela é obrigatória ou facultativa? Nós vimos que a assistência é facultativa. A nomeação autoria, ela é obrigatória. A nomeação autoria, à luz do artigo 69 do CPC, ela é obrigatória. Responde por perdas e danos àquele que não nomear autoria. Existe alguma razão para a obrigatoriedade da nomeação? Olha, a doutrina não costuma estabelecer isso com muita clareza. E não estabelece porque é muito difícil entender qual é a rácio legis, qual foi a vontade do legislador naquele caso específico. Mas existe um motivo efetivo para que a nomeação seja obrigatória? Pelo menos eu tenho um palpite em relação a isso. Se vocês pararam para pensar, a relação entre quem nomeia e quem é nomeado é uma relação sempre de subordinação. Há um temor reverencial. Nos exemplos que eu dei, o caseiro é empregado do cara que invadiu. Quem jogou o lixo é empregado de quem determinou. Concorda comigo que se há um temor reverencial, se há um vínculo de subordinação, se há uma hierarquia entre esses sujeitos, evidentemente que a nomeação fica muito difícil. Eu, Renato, estou há 10 anos sem emprego. Consigo um emprego de caseiro. Primeiro caso que surge na minha vida, eu tenho que nomear autoria meu chefe. Eu não vou fazer isso. Segunda cena, trabalho há 15 anos naquela empresa, sou amigo do chefe, como churrasco na casa dele e, de repente, eu sou obrigado a nomear autoria meu chefe para um caso. É claro que eu também não vou nomear, só que você não pode, você deve. Por quê? Justamente para evitar uma situação dessa, para evitar uma proteção indevida, a nomeação autoria, ela é obrigatória no ordenamento brasileiro. E há um ponto importante que nós temos que entender, são verificar que a obrigatoriedade, ela vai gerar uma série de problemas dentro do ordenamento. O primeiro deles, e eu queria falar com vocês, é o princípio da dupla concordância. O que que vem a ser princípio da dupla concordância? Para que a nomeação autoria seja aperfeiçoada, é necessário que o autor da causa e o terceiro possam concordar, tenham que concordar. Então, percebam, visualizando a relação processual, nós temos o juiz, o autor e o réu, e nós temos o terceiro. Nós vimos que quem nomeia autoria é o réu. Nós vimos que o juiz pode indeferir a nomeação. Quem sobrou nessa relação toda? O autor e o terceiro. Justamente a dupla concordância que se exige aqui. Primeiro, em relação ao autor, é mais fácil nós visualizarmos. Porque se o autor não concordar, evidentemente que ele não é obrigado a demandar contra aquilo, ele não queira. Mas há um problema importante aqui. Se o autor não concordar, isso está à luz do sistema. Porque o artigo 264 do CPC, que estabelece a estabilização subjetiva da demanda e também objetiva, vocês lembram da regrinha? Da petição inicial até a citação, o autor pode mudar quaisquer elementos da demanda que ele quiser, qualquer elemento da demanda. Ele pode mudar as partes, a causa de pedir, ele pode mudar o pedido. Da citação até o saneamento, o autor ou o réu só podem mudar alguma coisa com a autorização do outro. E após o saneamento, você não pode mudar absolutamente nada. Então, o que acontece na prática? Nesse caso específico, nessa situação específica, nós estamos nessa fase procedimental, em que o réu, se quiser mudar um elemento subjetivo, qual seja ele mesmo do processo, o autor tem que concordar. Mas a pergunta que você vai me fazer, Renato, se o autor não concordar, bom, se ele concordar, não tem problema, ocorre a extromissão processual. Agora, se o autor não concordar, ele assume um risco. Que risco? Imaginem, por exemplo, o autor diz, não, eu acho que é você que praticou o ato, então eu não defiro a troca sua para um terceiro. Nesse caso específico, nós vamos ter um grave problema. Qual seria esse grave problema? O autor vai continuar contra esse réu. E se lá na frente se constatar que esse réu seja a parte ilegítima, por exemplo, caseiro, quem vai arcar com as custas de sucumbência será o autor. Então, veja, se o autor indeferir a nomeação, não concordar com a nomeação, ele assume um risco. O risco de saber que no final do processo, ele pode estar demandando contra uma pessoa ilegítima. Então, é muito importante, fundamental, essencial, que o autor se atenha ao caso para verificar se realmente, realmente eu errei, eu achei que era você, mas está me falando que é ele, então eu vou permitir a troca. Agora, o que é muito complicado nós entendermos é o terceiro concordar. Como é que o terceiro vai concordar com a nomeação à autoria? Como é que o terceiro vai concordar com a extromissão processual? Como é que o terceiro vai concordar com isso? E talvez se você mudar o exemplo para um outro enfoque, vocês vão entender isso mais fácil. Imaginem, por exemplo, que eu realmente joguei o lixo no vizinho. E ao jogar o lixo no vizinho, o vizinho entrou com uma ação contra mim. Quando eu fui demandado, pedi desculpa por ter nascido, nomeei a autoria meu chefe. No que meu chefe conversou comigo, ele disse, fique tranquilo, Renato, eu vou ingressar no seu lugar no processo. Sabe por quê? Porque esse lugar onde você jogou o lixo não é o terreno do vizinho. O terreno do vizinho é 50 metros à frente. Essa área, essa faixa onde você joga o lixo, é um terreno baldio autorizado pela prefeitura. E eu estou cansado de ver esse vizinho a todo momento me admoestar e me incomodar dizendo que eu não posso jogar o lixo ali. Então, deixa que eu ingresso no processo, porque eu estou documentalmente instruído para que eu possa provar nos autos da demanda que efetivamente ele está errado. E isso vai ser julgado com força de coisa julgada e, portanto, eu vou poder fazer com que ele pare de me incomodar com isso. Então, percebam que o terceiro pode querer entrar. Se o terceiro entrar, não há problemas. Agora, o problema é, e se o terceiro não quiser entrar? Se o terceiro falar, não quero entrar, não tenho nada a ver com isso. Aí você alertou o autor e o autor vai ter duas opções. Ou o autor continua contra o réu que ele propôs originalmente, e aí ele assume o risco de ser esse réu ilegítimo, ou o réu diz o seguinte, ah, então aquele é o terceiro que praticou o ato ilícito? Sim. Então, o que o autor vai fazer? Ele vai desistir do processo em relação ao réu originário e vai demandar contra o terceiro. E aí o terceiro não tem para onde fugir. Está claro? Tudo bem? E, encerrada a nomeação autoria, pelo menos as diretrizes principais, vamos falar um pouquinho sobre oposição. Normalmente, se disputa no judiciário, quem está no judiciário são as pessoas que pretendem serem titulares daquele direito. Ou seja, se nós visualizarmos dentro de uma relação jurídica processual, um autor e um réu, nós vamos imaginar, evidentemente, que esse autor e esse réu disputam o patrimônio que a eles lhe pertence. Ocorre que nem sempre aquilo que se disputa em juízo pertence ao autor ou ao réu. É perfeitamente possível que isso pertence a um terceiro. E o terceiro entenda que aquilo que se disputa seja dele. Então, ele vai ingressar com o que nós chamamos de oposição. Então, uma definição clássica de oposição que nós poderíamos utilizar, com fundamento no artigo 56 do CPC, é dizer que ocorre oposição quando o terceiro reivindica para si, no todo ou em parte, aquilo que as partes disputam em juízo. Ocorre oposição quando o terceiro reivindica para si, no todo ou em parte, aquilo que as partes disputam em juízo. Então, nós temos, na verdade, o que eles chamam de uma intervenção ad excludendum. O que o ministro Luiz Fux chama de intervenção ad excludendum. O que seria isso? A minha pretensão é uma pretensão bifronte, porque eu desejo uma procedência para mim e uma improcedência para as partes originárias do processo. Então, eu vou ingressar numa condição de figurar como parte, em igualdade de condições com o autor e o réu originários, para disputar a titularidade daquele bem. Percebam o seguinte, que a oposição vai gerar dois efeitos. Para o autor, será uma decisão, se o opoente ganhar, evidentemente, se o terceiro ganhar, uma decisão declaratória, porque o autor, que não tem o bem em mãos, terá para si uma declaração de que o bem realmente não lhe pertence. Agora, para o réu, a natureza será condenatória, porque normalmente, se um autor demanda contra um réu, a titularidade de um imóvel, ou de um bem imóvel, é porque o réu está na posse daquele bem. Então, para o réu, será condenatória, porque ele terá o dever de entregar aquele bem. Ou, para alguns autores, terá a natureza executiva, ou o que a gente chama, às vezes, de executiva lato senso. Está claro? Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Continuando, alguns de vocês assistindo ao programa, devem achar, ou pelo menos devem chegar a essa conclusão, de que a oposição é um instituto jurídico muito parecido com os embargos de terceiro. Será que eu posso confundir embargos de terceiro com oposição? E a resposta é negativa. Eu falo sempre em aula que a distinção entre essas duas figuras jurídicas, ela está no plano do que você vai ao judiciário pleitear. Se você entra ao judiciário simplesmente para tirar o bem, sem querer discutir a relação jurídica, a gente chama isso de embargos de terceiro. Agora, se eu vou entrar no processo para discutir o próprio bem, eu chamo isso de oposição. Deixa eu fazer uma explicação um pouco mais refinada para vocês. Vou dar um exemplo de embargo de terceiro, e estabelecer uma diferença para que nós possamos entender isso na prática. Imaginem, por exemplo, que um exequente oferece uma execução contra um executado, cujo fato gerador seja um cheque sem fundo. Foi emitido um cheque sem fundo. Percebam que o objeto da questão é um crédito não cumprido pelo executado. Então, eu tenho um cheque título executivo, 585, inciso 1 do CPC. Então, o credor vai executar este executado. Pois bem, no curso da execução, e todos sabemos que a execução, ela vive por força de patrimônio, porque a execução tem natureza patrimonial, o executado de má fé nomeia e apenhora um bem de terceiro. Quando esse terceiro percebe que seu bem está indevidamente constritado num processo, ele vai ingressar com um embargo de terceiro, artigo 1046, não para discutir a causa, até porque o que se discute na causa não lhe pertence. A discussão sobre o crédito não lhe pertence. O que o terceiro vai fazer é retirar do gravame judicial o seu bem que foi indevidamente constritado. Diferente da oposição. Porque na oposição, o terceiro, ele vai fazer o quê? Ele vai ingressar no processo e verificando que autor e réu disputam o seu bem, ou seja, o objeto litigioso da causa, a anspruche, a pretensão das partes é o bem, o terceiro vai ingressar para discutir com as partes aquilo. Então, eu vou discutir igualdade de condições. Então, uma técnica boa para vocês identificarem oposição de embargos terceiros é o seguinte. Sempre que o interesse do terceiro coincidir com aquilo que as partes querem, é oposição. O que eu quero? Um imóvel. O que as partes disputam? Um imóvel. O interesse é idêntico? Oposição. Agora, quando o interesse do terceiro for divergente do interesse das partes, nós falamos de embargo de terceiro. O que o terceiro quer nesse caso? O bem. O que as partes disputam? A questão do cheque. Então, existe uma diferença entre as pretensões. Nesse caso, a gente fala sobre embargo de terceiro. Pois bem, a oposição é formalizada por meio de uma ação. Então, ao contrário da assistência e da nomeação autoria, que é por petição simples, a oposição é uma ação. Então, será uma ação incidental apresentada dentro do processo. Segundo, a oposição eu posso ingressar até a sentença. Ao contrário de outras intervenções de terceiro, a oposição tem um prazo muito bem determinado. Evidente que nós vamos encontrar alguns autores brasileiros, como Humberto e Dório Júnior, que entendem que o opoente pode ingressar até após a sentença. Mas acredito, com todo o respeito ao posicionamento contrário, que a sentença realmente seja o limite, o prazo limite para o opoente ingressar. E há uma razão de ser. Se o objetivo do opoente, por economia processual, é fazer com que o juiz declare por sentença que aquele bem lhe pertença e não pertença aos outros, é evidente que o prazo, o limite temporal, seja a sentença. Mas, evidentemente, que o opoente pode discutir isso depois, que é o que eu vou falar agora para vocês. Ao contrário da assistência, desculpem, da nomeação autoria que é obrigatória, a oposição é facultativa. Até porque ninguém pode ser obrigado a ingressar com uma ação no judiciário. Mas há uma questão importante. A oposição é facultativa? Como é que isso se resolve na prática? Se o opoente quiser, por economia processual, e o fato gerador para existir a oposição é a economia processual, o opoente vai ingressar e as partes originárias vão se manifestar. Se o opoente não ingressar, por qualquer motivo, ou porque perdeu a etapa procedimental própria, ou porque hoje o opoente não tem toda a documentação necessária para provar a titularidade do bem, e ele precisa de um tempo para poder formalizar essa burocracia, o opoente pode, por exemplo, não ingressar com a oposição. E não ingressando com a oposição, o que ele faz? Ele espera o processo terminar, e como nós falamos no programa anterior, a coisa julgada atinge somente as partes. Então, o opoente pode, verificando quem foi o vencedor dessa demanda, ingressar com a ação para a discussão do domínio. Uma outra questão fundamental que nós temos que entender é como o opoente vai ingressar no processo. E o sistema processual brasileiro divide a intervenção do opoente em dois grandes grupos, de acordo com o momento temporal em que ele ingressa. Se o opoente intervier no processo até a audiência de instrução e julgamento, nós chamamos isso de oposição interventiva. Ou seja, o opoente vai ingressar no processo, o juiz vai reunir ambos os feitos, e ao reunir ambos os feitos, o juiz vai preferir uma única sentença para os três. Ou seja, se for antes da audiência, o juiz reúne os feitos, os três vão poder, na sua audiência, demonstrar a juridicidade do seu direito, três, leia-se, autor réu e opoente, e o juiz sempre vai julgar a sorte do opoente em primeiro lugar. Agora, se o opoente intervier após a audiência, mas antes da sentença, o juiz vai ter um problema. Ele não vai autuar os processos em apenso, e ele vai ter duas opções, que ao meu ver são duas opções que não deveriam ter saída. A primeira, o juiz pode julgar a causa principal independentemente da oposição, o que nós teríamos, na verdade, uma desarmonia, porque nós teríamos uma decisão independentemente da oposição, que pode mudar esse resultado. Ou, o opoente pode, o opoente pode, o juiz pode, desculpe, o juiz pode sobrestar o feito por prazo não superior a 90 dias, até que a oposição, que começou muito tarde, chegue na mesma etapa procedimental. Chegando os dois na mesma etapa, o juiz reúne os feitos para julgamento em conjunto. Cuidado com essa informação, meus amigos, porque nem sempre um processo vai ficar preso, vai andar em 90 dias rapidamente para chegar na mesma etapa procedimental. Detalhe importante para a gente poder encerrar. Duas informações. Primeira, o que acontece, o que acontece se o opoente ganhar a causa? Porque dentro da sentença, primeira sorte será do opoente. O que acontece se o opoente ganhar? Nós vamos ter duas correntes. Para aqueles que defendem a teoria da apresentação, a teoria do Código de Processo Civil sobre as condições da ação, Dinamarco, Nelson Neri, o entendimento seria que, nesse caso, seria uma carência de ação superveniente. Para outros autores que defendem a teoria da asserção, a teoria da propetazione ou prospectação, essa teoria, nesse caso, se o autor, se o terceiro ganhasse, ganhar a causa, tanto o autor como o réu originário, chamados opostos, vão ser julgados improcedentes para ele a demanda. Independentemente de qualquer coisa, o opoente ingressando no processo em qualquer uma dessas situações, os opostos serão citados para se defender no prazo comum de 15 dias. Então, nesse caso, questão interessante, não se aplica a regra do artigo 191. Ou seja, o artigo 57, ela é uma exceção à regra ao artigo 191. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade da exposição dessa segunda aula. Vou agora às perguntas e voltamos depois para a nossa próxima aula, mas quero fazer as perguntas agora. Luiz? Você poderia explicar novamente a diferença entre oposição e embargos de terceiro? Muito bem. Qual que é a grande questão para diferenciar a oposição dos embargos de terceiro? O que nós temos que entender, na verdade, é o objeto que se pretende discutindo a oposição ou o embargo de terceiro. Nos dois casos, a gente tem um ponto em comum, Luiz. A gente tem a constrição do bem. Em dois casos, ou a constrição do bem, ou pelo menos a discussão do bem em objeto alheio. No primeiro caso, existe uma mera constrição, que pode ser um arresto, pode ser um sequestro, pode ser uma penhora, pode ser uma busca e apreensão, pode ser qualquer forma de constrição indevida, uma penhora mesmo. Agora, no caso da oposição, a oposição, pessoas estão disputando o seu imóvel, ou seja, o objeto da causa, o mérito da demanda, é o teu bem. Então, nesse caso, seja bem imóvel ou imóvel, você vai ingressar com a oposição para reivindicar para si o que as partes disputam. Professor, eu gostaria de entender melhor por que a nomeação autoria é obrigatória. Muito bem. Qual que é a grande problemática? A nomeação autoria, dentro do ordenamento, as intervenções de terceira em regra, elas deveriam ser facultativas, porque as intervenções, elas constituem faculdades. E vocês vão verificar que a assistência é a modalidade facultativa, o chamamento ao processo é facultativo, a oposição é facultativa. O que leva a nomeação à autoria ser obrigatória? Esse vínculo de subordinação entre quem nomeia e quem é nomeado. Por quê? Seria muito fácil se criar circunstâncias em que eu, por exemplo, dono de uma empresa, posso me eximir das minhas responsabilidades, permitindo que pessoas possam praticar os atos ilícitos e eu posso ameaçá-las a não me nomear à autoria. Só que a nomeação autoria não é uma faculdade que o terceiro tem, que o réu tem, é um dever que ele tem no processo. Então, percebam que não é um ônus, não é uma faculdade, é um dever. Tá? Professor, a minha dúvida é no exemplo prático, em um acidente de veículo, se é possível a parte ilegítima, ela trazer ao processo de alguma forma o réu que seja legítimo. Muito bem. E é uma questão que eu fiz uma consideração no começo da aula. Existe uma explicação importante. Vocês não vão encontrar no Código de Processo Civil alguma coisa que se diz que as intervenções de terceiro são taxativas. Nós não podemos dizer dessa forma. E até pela instrumentalidade do processo, hoje a gente vive nessa terceira onda do processo, independentemente das correntes que se sigam em relação ao processo, a gente tem três grandes correntes que a gente consegue identificar. A corrente imanentista, quando o processo civil era um apêndice do direito civil. Depois nós tivemos a fase autonomista, que começou em 1868 com a obra do autor Oscar von Billon sobre exceções processuais e relação jurídica processual. E esse livro de Billon que ele estabeleceu a estrutura da relação processual, ele falou de pressupostos processuais, ele criou a autonomia do processo. Mas as pessoas começaram a entender que a autonomia era sinônimo de indiferença. E nós voltamos, principalmente a partir da obra do professor Mauro Capelletti e no Brasil, especialmente com o professor Cândido Rangel de Namarco e mais atualmente com o professor José Roberto Santos Bedac, a ter um posicionamento sobre o instrumentalismo do processo. O processo é instrumento. Então, na verdade, o instrumentalismo vai gerar, na verdade, uma flexibilidade da forma. Então, não impediria, não haveria impedimento legal para que você trouxesse o terceiro. Só que hoje o sistema jurídico brasileiro e nós adotamos o sistema rígido, eu quero dizer que minha opinião não é a opinião que eu explanei na aula. O sistema brasileiro é um sistema rígido. Há já visto o artigo 264, o artigo 300, em que o procedimento ele tem que ser seguido de acordo com o itinerário previamente traçado. Então, nesses casos específicos, como não há previsão legal, não há relação jurídica entre a pessoa que sofreu o acidente e a pessoa ilegítima, não haveria essa possibilidade de intervenção de terceiros nesse caso. Volto a dizer, para fins meramente retóricos, você pode alegar que aquela pessoa praticou o ato, mas isso não tem eficácia jurídica no plano do processo. Bom, nós vimos hoje que nomeação-autoria é a correção do polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. Todos os casos em que alguém foi demandado e não deveria ser parte, ela tem duas opções. Ou você vai alegar isso em preliminar de contestação, artigo 301, inciso 10, ou você vai alegar nomeação-autoria em duas hipóteses, no artigo 62 e no artigo 63, o detentor e o mero cumpridor de ordens. A nomeação-autoria é uma feita por petição simples, no prazo de defesa, se o juiz nomear a nomeação, em deferir a nomeação-autoria, o juiz é obrigado a envolver o prazo de defesa, ela é obrigatória e é necessária a dupla concordância. Tanto o autor como o terceiro devem concordar. A oposição. Ocorre oposição quando o terceiro reivindica para si no todo ou em parte aquilo que as partes disputam em juízo. A oposição é diferente dos embargos de terceiro pelo objeto em que se disputa, ou seja, se houver coincidência entre aquilo que você pleiteia e aquilo que se disputa, nós estamos falando de oposição, se for divergente o embargo de terceiro. A oposição se ingressa por ação, eu posso ingressar até a sentença, é facultativa, porque eu não sofro os efeitos da coisa julgada e quando o opoente ingressar, os opostos serão citados na pessoa de seus advogados para se defender no prazo comum de 15 dias. Percebam que não incide a regra do artigo 9.1 e um detalhe importante, esta citação não é bem uma citação, é uma intimação com efeito citatório, como diz a Ruda Alvim, porque na verdade os advogados já estão nos autos e se o opoente intervier antes da audiência, chamamos de oposição interventiva, reúnem-se os feitos para que haja uma única audiência e o juiz prefere uma única sentença, sempre julgando a sorte do opoente em primeiro lugar. Se o opoente intervier após a audiência, mas antes da sentença, não se reúnem os feitos e o juiz vai sobrestar o feito principal por 90 dias até que a oposição chegue na mesma etapa procedimental e aí se faz a reunião dos feitos ou o juiz vai determinar o julgamento da oposição independentemente do julgamento da causa principal. Senhores, quero convidar vocês para mandar e-mails para quem tiver interesse, para o saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula e quero convidar vocês também para assistir aos outros programas da família Saber Direito. Nós temos youtube.com barra saberdireito responde youtube.com barra saberdireito debate e quero convidar vocês para a nossa próxima aula que é a denunciação da LIDE. Muito obrigado até o próximo encontro. E aí Legenda por Sônia Ruberti